Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivido no vento, cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua, abre o avento Gente jovem, bonita Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber, apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais Nossos idosos